Aqui sou eu, Newton Nogueira, da Agência Guia dos Cânions. Estamos iniciando nossa caminhada do Rio do Boi. Hoje vou mostrar na prática aqui cada um dos setores que a gente tem da trilha. Iniciando pela trilha de escape, onde a gente tem em torno de uma hora de caminhada, sendo os primeiros 15 minutos no morro acima aqui. É isso aí. Acabamos de chegar na beira do rio. A partir de agora são 10 travessias de ida, cruzando por essa região e 10 travessias de volta. E a gente já começa a se aproximar do que a gente chama de final da trilha. Que é onde não acaba de verdade, porque uma vez que a gente chegar entre os paredões, vão precisar voltar tudo de novo. E é o que é muito importante da pessoa saber que está pensando em fazer a trilha do Rio do Boi. É que tudo que a gente caminha para chegar até o que a gente chama de final, a gente vai ter que caminhar para o retorno. Essa trilha é recomendada para todas as pessoas que têm vontade de se desafiar, pessoas acima dos 12 anos e pessoas que gostam de atividades ao ar livre, que exijam um pouco mais de esforço físico. Inclusive, a proposta da Guia dos Canyons é fornecer esse tipo de experiência, mais diferenciada mesmo. Atividades com grupos mais exclusivos, grupos reduzidos. A gente espera vocês aqui e até as próximas trilhas. Valeu, gente!